Ah, já era, nossa, nossa, a física do carro bugou toda, velho, nossa, a física do carro bugou tudo, mano, nossa, o Kizuna é muito ajudado, vai se fuder, velho, mano, tá tão lagado que a física do carro bugou muito, velho, muito, velho, muito, é que tipo assim, pra vocês vai parecer que literalmente eu decidi em cima dos cones, tá ligado, é isso que vai parecer.